A agência sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Muito bem, muito bem, começamos o Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar aqui com a dificuldade de um fim de gripe, mas vamos tocando que não está fácil para ninguém Nós vamos hoje fazer o terceiro programa da série Sindicalismo e Conjuntura em que nós, evidentemente, tratamos a conjuntura brasileira do ponto de vista mais social, mais popular e, por que não, sindical Nós hoje recebemos uma pessoa muito qualificada, tem história, responsabilidade, compromisso para falar sobre o tema, que é o Zé Luiz Del Roio Aqui eu vou ler o que a produção me passou, não precisava, mas só para constar aqui Radialista, escritor, historiador, mais de 20 livros Político e ativista social, ítalo brasileiro Foi senador na Itália e, se não me engano, também deputado lá no Parlamento Europeu Muito conhecido entre nós por ter escrito, entre outros, aquele excelente livro sobre os 100 anos do 1º de maio Relançado agora no ano passado, por ocasião dos 110 anos do Dia Internacional dos Trabalhadores E o Del Roio nos traz aqui à luz um outro trabalho muito importante A Greve de 1917 Os Trabalhadores entram em cena José Luiz Del Roio com uma belíssima capa, PB, aquela foto assim, cheia de ranhuras pela idade Publicada pela Alameda, editora Alameda E mais alguma coisa aqui, não sei se acho que é uma fundação, Lauro Campos Lauro Campos acho que é um senador, se não me engano Bom, Del Roio, obrigado pela sua presença Obrigado a vocês, pai Muito bom, muito bom estar aqui Não é a primeira vez Já estou ficando acostumando Pois é, que bom Os amigos são assim mesmo Nós temos a presença, sempre da Ariane Soares, jornalista da Agência Sindical Que nos acompanha e faz aqui os encaminhamentos das perguntas Dos internautas, dos telespectadores e da produção também Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Pinazinho? Boa noite a você José Luiz Del Roio, boa noite Obrigada mais uma vez por sua participação aqui Obrigada, eu sei que E você internauta que nos acompanha Participe, envie sua pergunta através do nosso WhatsApp Que é 011 São Paulo 942 709363 Repetindo, 942 709363 Você também pode enviar a pergunta através do nosso Facebook Estamos ao vivo Entre no Facebook e envie sua pergunta em facebook.com.br agência sindical Obrigada José Luiz Del Roio, faz aproximadamente um ano Eu gravei um vídeo com você lá na Agência Sindical E estava naquele ápice Naquele clima de impeachment, de golpe de Estado e tudo mais E eu fiz uma pergunta, que não fiz só para você, fiz para quatro pessoas A seguinte O que está acontecendo no Brasil hoje? Há 14 meses, né? E você explicou que o que está acontecendo é um golpe de Estado E aí você detalhou que o golpe não é mais a quartelada clássica Mas que tem um ingrediente do judiciário, da grande mídia E evidentemente do patrão de todos eles, que é o grande capital Te pergunto, hoje, 22 de junho de 2017 O que está acontecendo no Brasil? Bem, o golpe continua a se desenvolver, aquele golpe Precisa ficar bastante claro, acho que, eu vou repetir, mas está nos olhos de todos O golpe para que foi dado? Eu acho que eu até acenava sobre isso Para golpear os trabalhadores Para golpear o trabalho Para acumular a riqueza na mão de poucos Ué, exatamente isso que eles estão tentando fazer Certo Quando tentam destruir todas as conquistas da CLT Previdência E aumentar o desemprego A terceirização Todas essas coisas Privatização em massa Privatizando tudo, passando todas as riquezas da nação A mão de poucos grupos Sim O golpe foi dado para isso Exatamente para isso Agora, eu vou ser muito audaz E vou dizer uma coisa Que é difícil de entender O golpe foi derrotado Por quê? Por quê? Porque embora eles têm Eles marchem com uma agenda muito perigosa Inclusive no plano internacional Muito perigosa Eles não conseguiram se consolidar Um golpe que tem o apoio De 3, 4, 5% da população Mas se tanto Se tanto Em geral é 3%, 2% Um golpe que é repudiado Por toda a população E que E isso significa Que você vê Que esse repúdio Pesa Porque as forças golpistas Do judiciário Da política Vamos dizer O parlamento Essas forças Se degradiam entre si Sim Porque eles sabem Que foram derrotados E não conseguem achar uma saída Não há uma unidade orgânica Entre eles Não, porque eles não conseguem achar uma saída Porque eles sabem Que eles estão derrotados Agora Por que eles foram derrotados? Eles foram derrotados Porque houve uma resistência A gente também Eu critico muito Essa resistência Porque eu acho Que tem que ser muito maior Muito mais ativa Muito mais forte Mas houve Houve Não passa dia Que não tem alguma manifestação Em algum lugar perdido no Brasil Nós nunca tivemos Uma oposição Que se manifesta Em centenas de cidades Eu aprendi o nome De um monte de cidade brasileira Que eu nunca tinha ouvido falar Teve uma mulher Aí você vê a foto Um monte de gente Numa cidade Que não existe Não existe para mim Quero dizer Mas não existe para a maioria De São Paulo Do Rio Você tem Você tem mobilização Você tem mobilização E depois É fragmentada Mas faz parte De uma sociedade fragmentada Uma de mulheres Outra Especificamente de jovens Outra Tem uma ideia De tendência sexual A outra É um pouco A resistência dos negros Tem toda essa Que é um mosaico Um pouco Um mosaico fragmentado Mas é uma coisa curiosa Quando você quebra um espelho E vira um mosaico É impossível Consertar Mas aqui não Esse mosaico Da sociedade brasileira Muito complexo Está se recompondo Ele está se recompondo Está se recolando Entende Com palavras de ordem Às vezes simples Direta já Fora tema Mas tem Então Eles não estão conseguindo Agora O jogo ainda está aberto Essa resistência Tem que Se unir mais Se ampliar mais E se radicalizar E se radicalizar Nós somos muito bonzinhos Gente Que é isso Quer dizer Com a barbaridade Que jogam nas costas Do povo brasileiro É um povo de mais bom Zé Luiz Qual é o segmento Qual é a organização Da sociedade Quais são as organizações Que digamos Que estão dando Uma vértebra Para essa resistência Estão digamos Dando um pouco De organicidade Para ela É um movimento sindical É Mas Isso sem Absolutamente Desprezar Todas as outras forças Vamos pensar Na UNE O que agora fez O Congresso Um belíssimo Congresso É uma organização Muito interessante Dos jovens Fortes Sem desprezar Nenhuma delas São todos impotentes Mas é normal Que seja A estrutura sindical É normal Por quê? É uma estrutura Nacional É estrutura nacional Você encontra Sindicatos também Nas cidadezinhas Que você Sim, sim Que eu não sei o nome Nunca soube o nome Olha aí Que maravilha Inclusive na zona rural Inclusive na zona rural O que é isso? 9 milhões de inscritos Da Contag Por exemplo No momento sem terra É claro Inclusive na zona rural E muitas vezes As cidadezinhas É exatamente a zona rural Sim Porque ele é trabalhador Do campo Mas às vezes mora Naquela cidadezinha Entende? Então Inclusive na zona rural Porque o choque Volta a ser capital O trabalho Eles estão ali Para explorar os trabalhadores Eles querem mais valia Eles querem que o cara Seja escravo Ora Então Se essa massa Se move É bem Cria um problema Muito sério E você vê que o parlamento Vacila Quando o movimento E é um parlamento Homogêneo Não homogêneo Mas quer dizer Uma maioria homogênea De apoio ao golpe Mas começa a vacilar Serenamente Com a pressão Com a pressão Com a pressão Do movimento Dos trabalhadores Do movimento operário Dos sindicatos De estrutura sindical Não Estrutura sindical É fundamental Para isso Entende? Ela aliás Se moveu muito lentamente Por isso Nós esperávamos Que se movesse antes E toda essa movimentação Vamos dizer De outros segmentos Ela Você vê que Ela até se afasta Um pouco E segue O que vai decidir O movimento sindical Se reforça Então é fundamental Tem que ser a vanguarda Tem que ser Se não for Está muito ruim Tem que ser Porque se o golpe Então o caráter classista A resistência Não pode ser diferente Tem que ser classista Tem o seu certo E classista Claro Perfeito O Eduardo nos avisa Que temos as perguntas Eu queria aqui Encaminhar então A nossa Ariane Para que os nossos internautas Telespectadores E pessoas que nos acompanham Posso fazer suas perguntas E também questionamentos Não é obrigado a concordar Com o que nós estamos falando Aqui não Vamos lá Ariane Vamos Já recebemos algumas perguntas No início do programa Mas eu vou Eu vou fazer a primeira pergunta Do Altamiro Borges Ele mandou para a gente Hoje à tarde também Ele é jornalista Escritor Escritor Blogueiro Em primeiro lugar Gostaria de dar os parabéns Ao amigo Del Roio Nosso eterno senador Pela reedição do livro Sobre o primeiro de março Uma obra-prima indispensável Em segundo Perguntar-lhe Sobre qual deve ser O papel do sindicalismo Na resistência Ao desmonte promovido Pelo Judas Temer Abraço, Miro Bom Na prática Nós já respondemos O Miro O Miro tem uma organização Deliciosa Para quem não conhece como nome Barão de Tararé O Barão de Tararé Está lá escrito na porta Entre sem bater Porque o Barão de Tararé Era um grande jornalista Comunista Que vivia sendo preso E a polícia entrava Batendo Então ele pôs a plaquinha Entre sem bater E o jornal dele Chamava Amanha Amanha Porque ele tinha trabalhado Muito no jornal Amanhã Foi posto para fora do jornal Amanhã Aí ele fez um outro jornal parecido Chamado Amanha Mas ele é um cara extraordinário Aparício Torelli Aparício Torelli Aparício Torelli Barão de Tararé Porque é muito conhecida A Batalha de Tararé De 1930 Na fronteira do Paraná Que Getúlio Vargas venceu Só que essa batalha Que saiu filmes, livros Essa batalha nunca existiu Como a batalha nunca existiu Foi uma falsidade Eu disse assim Eu posso ser o Barão da Batalha Então eu sou o Barão de Tararé Bacana, bacana Bom, mas eu falei tudo isso Porque o trabalho também Que a Barão de Tararé faz É realmente extraordinário O Miro Olha, Miro Eu mais ou menos já respondi aqui Qual deve ser o papel O papel das centrais Dos sindicatos É saber que eles são O inimigo fundamental do golpe Queiram ou não queiram Podem até não entender Um sindicalista ou outro Ou podem até não compreender Mas eles são o inimigo do golpe Porque o golpe quer acabar Inclusive com essa estrutura sindical Que custou demais Às vezes a gente pode não ser feliz Com tudo dessa estrutura sindical Podemos achar que tem muita coisa Que pode avançar Que pode avançar Nunca Dar um passo atrás Então O líder sindical Que não lutar Mas muito Está lutando contra os seus interesses Então eu acredito muito Que o movimento sindical Superando divisões Retardos históricos Retardos históricos Às vezes Incompreensão política É ele que finalmente Vai dar o golpe final Nessa coisa aí Que tomou poder Mesmo que Possa parecer que seja O Supremo Possa parecer que seja Uma justiça Para dizer Não Foi isso Que conduziu As outras forças A acabar com esse golpe Perfeito Zé Luizio Rui Eu quero mostrar aqui O livro Novamente Na greve de 17 Os trabalhadores Entram em cena E tem uma participação Do DIAP Mas eu queria perguntar Se esta moça Que está aqui Dirigindo Falando Provavelmente Aqui é uma assembleia Uma concentração De trabalhadores Se ela é identificada De quem se trata Quem é Essa foi Existe a identificada É Eu acho que identifiquei É uma foto famosa Histórica De 100 anos É De 100 anos atrás Essa é a foto Da Praça da Sé Aqui do lado nosso Deve ser no dia Deve ser no dia Deve ser no dia 11 Ou 12 12 de julho De 1917 Houve o enterro De um jovem operário Assustado pela polícia Olha Eles saíram lá do Braz E foram a pé Até Até o Araçá Tá E ele era espanhol Era um jovem espanhol Sapateiro Grevista Estava na greve Grevista Leve um tiro Estava na greve E E ela É espanhola E ela que falou No inteiro Não só ela Mas foi uma das quatro Que falou E ela falou Porque era um Essa É a Joana Buella Na verdade É um personagem Extraordinário Não dá para contar A história dela Mas rapidamente Ela Ela é espanhola Mas Desenvolvia Suas atividades De sindicalismo Revolucionário O anarco-sindicalismo Na Argentina 1914 Ela foi expulsa Da Argentina Mas não podia voltar Para a Espanha Porque ela estava Condenada na Espanha Sim, sim Então iam jogá-la na França Mas aconteceu a Guerra Mundial Não é? A França fechou as fronteiras Então Tinha que jogar ela no mar Para os peixes Sim Então o capitão Pôs ela no Rio de Janeiro Olha Ela era Ela era Ela era bastante culta Porque ela escreveu bastante Mas a profissão dela Era passadeira De ferro Passar Sim, sim Passar roupa Gente Não se esqueça Que passar roupa Naquela época Era um ferro Desse tamanho Pesadíssimo Que você põe a brasa Dentro Era um inferno Ela ficou no Rio de Janeiro Fazendo passadeira Depois ela estava voltando Para Buenos Aires Três anos depois Dois anos e meio depois Ela estava em São Paulo Para ir para Buenos Aires Quando aconteceu a greve geral E como ela que falou No Araçá Essa manifestação É depois do Araçá O pessoal voltou Sim, sim E aí que começa o quebra-quebra Total E a insurreição Que toma conta em São Paulo Ela que fala E daí estoura a insurreição E por que eu pus essa foto? Porque aquela greve de 17 É uma greve feita Basicamente por mulheres Olha, olha A greve durou 45 dias Ela começa na fábrica Crespi Que era a maior fábrica de tecidos que existia Na Moca Na Moca Com 400 mulheres Que param E por que pararam? Elas pararam por diversos motivos Mas um motivo fundamental É que o senhor Crespi Os patrões Tésteis Eles estavam tendo Muita demanda Porque tem a guerra mundial E que precisava muito De tecidos Lá para soldado Sabe? Soldado Silvestre E eles que já trabalharam 12 horas por dia Levaram para 14 15 16 horas por dia E de mais a mais Eles criam sempre mais crianças Olha E como essas mulheres Já ficavam 14 horas na fábrica Elas levavam as crianças E as crianças Eram postos para trabalhar E o patrão achava Que isso era uma grande coisa Para as crianças Para trabalhar Porque assim eles não ficavam na rua Nem em casa sozinhos Sim Então elas pedem A diminuição do horário Pedem não trabalhar de noite Não ter turno noturno Turno Noturno Sim Que criança não trabalhe E aumento de salário E uma coisa curiosíssima Que diminua o preço Dos alimentos E elas vão conseguir tudo isso E sabe como é Uma das coisas fundamentais Que elas conseguem Depois Quando a vitória A feira A feira livre Todo mundo já foi numa feira livre Sim, sim Eu adoro a feira livre Uma reivindicação delas Para romper com os intermediários Olha Quer dizer, vendia direto ao produtor É Exatamente Bacana Então elas começaram E fizeram 45 dias de greve E é através delas Que vai crescendo a greve Até ser geral E eu não tinha o nome De nenhuma mulher Porque na verdade Mesmo se os sindicalistas Revolucionários Eram Totalmente Favoráveis A igualdade De gênero E etc Eu só tinha nome de homem Grandes nomes Sim, sim Mas a greve de Moulin Você tem só os líderes São homens Eu falei Eu tenho que pôr A base é feminina Então por isso que eu escolhi essa foto Muito bem Joana Foi um pouco É, Juana Juana Porque a espanhola Mas eu Nada, é isso As histórias vão ser um pouco loucas Que seu exemplo nos ilumine Nos dias atuais Deu roi Eu vou pedir licença um instantinho Para que a gente Ouça o Diap Nós temos aqui todo o programa Os nossos correspondentes E hoje fala nada mais Nada menos aqui Que o Antônio Augusto de Queiroz O Toninho do Diap Vamos lá? Olá, Franzinho Aqui é Toninho do Diap Em Brasília Hoje vou comentar A vitória dos trabalhadores Na comissão de assuntos sociais Do Senado No último dia 20 Quando foi rejeitado O parecer do senador Ricardo Ferraço Que tratou da reforma trabalhista A vitória foi uma injeção De ânimo importante No movimento sindical Mas a tramitação Do projeto prossegue E a pressão deve ser intensificada Na comissão de constituição e justiça Está previsto Para o próximo dia 17 Uma audiência pública E depois dela A discussão e votação Do parecer Na comissão de constituição e justiça Do senador Romero Juca Que será favorável A aprovação do projeto Se o projeto for rejeitado Na CCJ Ele será arquivado Se for aprovado Poderá ser proposto Regime de urgência Para votação em plenário Ainda no meio de junho Então o trabalho Para a rejeição desse projeto É fundamental Por parte do movimento sindical Afinal de contas Ele ataca As três fontes Do direito do trabalho Ataca a lei Ao flexibilizá-la Ataca a negociação Ao permitir Que ela possa retirar direito E impede o acesso A justiça do trabalho Um abraço E até a próxima Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar Hoje recebendo José Luiz Del Roio Estourador, escritor Ativista de esquerda Ex-senador na Itália Nosso amigo E que está lançando aqui O livro A Greve de 17 Que já mostrei Os trabalhadores entram em cena E fez um comentário aqui A respeito da capa Das personagens Valorosas Personagens Femininas Que nem sempre aparecem Na linha de frente Como deveriam Quero agradecer ao Toninho do Diap Pela participação Sempre sintética Correta E orientadora E lembrar que o governo Ele tem a dianteira No Congresso Nacional Porque o governo tem o poder da caneta De nomear Demitir Acertar emendas Comprar votos Mas hoje Hoje eu registro O Eduardo Braga Senador pelo Amazonas Anunciou seu voto em separado Isso pode não mudar o curso da história Mas começa a fazer aquilo que o Del Roio diz no começo do programa Começa a ter um rebatimento no Congresso Porque as reformas são muito agressivas Impopulares E mesmo aqueles senadores conservadores Às vezes aliados ao capital Começam a não ter mais estômago Para levar adiante Até porque o governo tem apoio de 3% Como dizia o Tenorinho É caixão de lazarento Ninguém quer carregar Para não ser contaminado Então quero fazer esse registro E passar aqui já as perguntas A nossa Ariane Soares Para que os nossos telespectadores Internautas etc Possam acompanhar Lembrando que o nosso programa Del Roio Ele passa sábado em Guarulhos Na TV comunitária Das 20h30 às 21h30 No canal 3 da NET E agora passa em Brasília também Terça-feira Das 18h às 19h No canal 12 da NET E aí nós estamos conversando com o Fernando Mauro Com o Fabinho Para ver se a gente consegue irradiar mais Aqui Irradiar não no sentido de rádio De esparramar mais o nosso programa Na rede da TV comunitária Ok? Vamos lá, pergunta Ariane? Vamos João Guilherme Vargas Neto Consultor sindical Também mandou sua pergunta E ele diz O que o motivou a estudar E escrever sobre a greve de 1917 em São Paulo? Eu vou emendar aqui Com uma pergunta de uma internauta Eliana Ferreira Que mandou para a gente pelo Facebook Ela diz assim Como que eu faço para adquirir o livro? Está vendo? Bom, eu acho Bom, para adquirir o livro Olha, querida O livro foi lançado anteontem Eu, na verdade Eu tenho uma cópia Incrível Porque não comecei ainda com a editora Embora no lançamento tenha sido vendidas muitas cópias Bem, a editora está distribuindo esta semana Basta em qualquer livraria Qualquer livraria Se eles não tiverem Se faz assim A livraria pede A editora Alameda Editora Alameda E eles mandam vir Perfeito Quer dizer Eu espero que dentro dos próximos dias Eu já tenha uma distribuição Em algumas livrarias Na maioria das livrarias Eu sei que seguramente tem na livraria da Unesp Correto Aqui no centro Na Praça da Sé Na Praça da Sé Número 108 Tem a livraria da Unesp Isso porque Nós fizemos o lançamento ali na Unesp Ok Ali tem Mas espero que seja O jogo que me levou Meu Deus do céu É tudo uma história muito longa Não importa Já em 1978 Eu tinha feito uma mostra No museu Na Pinacoteca Breira de Milão Em 1978 Sobre o capital e o trabalho italiano Na industrialização de São Paulo Interessante E dessa mostra Que era muito grande Tinha a greve de 17 Que eu nem conhecia Mas eu tive que fazer a mostra Estudei Peguei documento Então mais ou menos Mais ou menos Fiquei claro Mas a ideia fundamental É que a gente tem que aproveitar Os momentos Que hoje se faz assim As datas As datas Coincidiu que 100 anos depois Da grande greve Insurrecional E vitoriosa De 1917 O Brasil Esteja numa situação Não use aparecida Mas tem similar Dia 28 de abril Exatamente Nós paramos Pois é Grave geral Tem uma situação Similar Desesperada Que tem que parar Porque depois de tantos anos sem falar Em greve geral No dia 28 de abril Parou E eu Quando eu pensei em escrever Eu escrevi muito rapidamente Mas eu pensar Que foi muito longo Sim, sim Pensei por muito tempo Antes de fazer Fazer é fácil Mas o difícil é pensar Eu falei Vamos ter que chegar à greve geral Vamos ter que chegar Então O que está escrito ali É sim para conhecer Como era São Paulo Como é que se articulou Como nasce o sindicalismo moderno Como que o trabalhador Se transforma em questão política E não mais questão de polícia Sim E tudo isso tem muito a ver com hoje Se lá E por isso Que eu pensei em fazer Quer dizer Eu pensei em fazer Para a luta Desses dias Dos próximos meses Das próximas semanas Para a luta de hoje Deu roio Cem anos Entre uma greve e outra O que há de similitude De semelhança Entre aquela greve E o que há de diferente Com a greve atual Bom O que há É evidente Que nós Éramos um país Muito mais Vamos dizer assim Mais atrasado E mais simples É 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 De população Muito menor São Paulo Muito agrário Muito agrário São Paulo Tinha 550 mil habitantes Mas Interessante Que aquilo que estava Em discussão Com eles Era como Como Existir na política Quero dizer Como que nós podemos Pressionar o Estado Como nós podemos Conseguir coisas Conseguir coisas reais Concretas Para a nossa vida Miserável Nós queremos Escola Para a nossa Criança Nós queremos O direito De descansar Nós queremos O direito De estudar Nós queremos Temos que ter Alimento decente Sim Quer dizer Uma série de indicações Que são Realmente o mínimo Eles queriam o máximo Que era a dissolução do Estado Mas eles sabiam Que isso não dava Então vamos para Vamos para Aquilo que Aquilo que pode Existia Uma ótima direção A direção de greve Que eram seis pessoas A direção de greve Foi extraordinariamente Hábil Extraordinariamente hábil E Uma disposição Total Sabendo Que se eles Não vencessem Não teriam futuro Não teriam futuro A grande Falta Dessa greve A grande dificuldade Dessa greve É que eles não tinham Projeto nacional Entendi Porque a maioria Dos trabalhadores E estrangeiros E anarquistas E anarquistas Então eles não tinham Um projeto Anarquistas Eu sempre O anarquismo É um pouco Uma categoria Muito vasta Sim, sim Doutrinária No livro Eu chamo ele Sindicalismo revolucionário Entendi Porque São anarquistas Mas tem organização Sim, sim Claro E organização clandestina E organização Romificada Em cada bairro De São Paulo Por exemplo Então não é bem Eles não têm Um projeto nacional Hoje As vezes eu critico O movimento sindical Atual Falta um projeto nacional Falta um projeto nacional Se a classe operária Se os trabalhadores Não constroem O projeto nacional Quem vai construir? Quem vai construir? Aquela gente Que está no parlamento? A maioria Tem aquela minoria Muito boa O Paulo Escaf É que não será Não vai Ele vai construir O bolso dele Entende? O bolso dele Bom, é isso Entende? Eu acho que Seria bom ver A disposição de luta Total e completa Daquela liderança Sindicalista revolucionária Que Dedicavam tudo E Mas Estamos na mesma luta Gente Se não O que vai acontecer? Essa greve É o que começa o percurso Que vai criar a CLT A situação que nós estamos agora É o que eles querem voltar para trás Acabar com a CLT Quer dizer Aqui está uma luta Para chegar em 1917 de novo Perfeito Então é isso Deu roio Você me dá licença Aqui nós temos agora uma reportagem Todo programa tem uma externa Essa externa Ela foi feita No recente Oitavo Congresso Da Força Sindical Na Praia Grande Eu lá estive Num dos dias Que eu participei De uma espécie de módulo Sobre comunicação sindical Não acompanhei o Congresso Até estava com a gripe muito forte Mas o Cacá Oveia Cobriu para a gente Então vamos ver a reportagem Que ele fez Eu confesso que eu não Não acompanho Vamos lá Edu Entre os dias 12 e 14 de junho A Força Sindical Realizou o oitavo Congresso Nacional O evento Realizado em Praia Grande No litoral sul de São Paulo Reuniu 2.392 delegados Inscritos De 28 delegações Que elegeram A nova direção nacional Da central E aprovaram A agenda de lutas No período Que vai de 2017 A 2021 Ao final Foi aprovada A carta de Praia Grande Que sintetiza Os compromissos Da entidade Com o desenvolvimento Do país E a construção De uma sociedade Mais justa E inclusiva Pereira O crescimento O debate O debate que a sociedade Está fazendo Quer seja Nas questões Político-partidárias Sobre fica Quem fica Quem não fica E principalmente Sobre as políticas sociais Que nós temos que discutir Não basta falar De barrar as reformas Sejam elas Ou sejam elas Da previdência Acho que nós conseguimos Agora Repórter Temem alguns latifundiários Alguns industriais Alguns representantes Da Santa Madre Igreja Das igrejas Agora são várias Mas o povão Não apoia Então A leitura que ele faz De que o golpe É derrotado Está em processo De derrota É correto Então nós temos que Coisionar as forças Do campo popular Democrático E partir para cima Do golpismo E restabelecer A regra democrática Combinada Na constituição brasileira E com o povo brasileiro Com os eleitores brasileiros Eu quero chamar Ariane Soares Para novas perguntas Ao nosso Del Rui Pode ser? Podemos João Carlos Gonçalves O Juruna Que apareceu agora Apareceu agora E está assistindo a gente Ele é secretário-geral Da Força Sindical Como lidar Com a presença Dos black box Em nossas manifestações? É possível Aliança com eles? Você tem informações De outros países? Ou devemos repelir Sua presença? Pergunta Pergunta difícil Eu A primeira vez Que eu tive contato Direto com os black blockers Foi no ano De 2000 Quando nós Tínhamos uma grande Manifestação Internacional Em Gênova Na reunião Do G7 Nós tínhamos Feito uma manifestação De uns 350 mil Pessoas E a cidade Naquele momento Foi devastada Por uns 500 Black blobs A polícia Interviu Com uma violência Desesperada A manifestação Foi dissolvida Muita gente Foi presa Houve muita Tortura Houve muita Tortura Tanto é que A Itália Um mês atrás Foi obrigada A pagar Indenização Os torturados Olha Olha Só para dizer Que eu não estou Inventando Nenhum black block Foi preso Mas Muitas lideranças Populares Foram presas Entendi Isso Sempre me surpreendeu Muito O black block Nasce na Europa Nasce Talvez na Holanda E se espalhou Muito por causa Da questão Da internet Mas o black block Era Ocupantes De casas Mas não tem nada A ver com os nossos Ocupantes Eram ocupantes Em geral Classe média Rica Eu quero viver Em comunidade E etc Não era Uma necessidade E eram bastante Violentos Nessa operação Daí nasce O black block Eu acho muito ambígua Essa força Muito ambígua Muito ambígua Não nego Que muitos jovens Cansados Se eu preciso fazer Algo mais radical Sim, sim Eu não aguento mais isto Sejam Atraídos E cooptados A minha Experiência pessoal Não recomenda Nada Não vejo o porquê Eu não sou um pacifista Eu não sou nem contra a violência Mas depende da violência A violência tem que ser de massa Na história é assim Não sou eu Eu pacificamente Eu pessoalmente Sou um pacífico Na história tem A violência Existe Agora Os black block Eles estão Não respeitam As mínimos Parâmetros Políticos Com isso Eu digo Pode ter muito jovem Que seja cooptado Por isso Mas eu Meu caro Juruna Eu preferiria Mas é uma opinião pessoal Mas é uma opinião Muito do movimento europeu Agora tu falou muito Que o europeu Que eu tive mais Contato Não Não recomendo Acordos Com o black block Não E eu acho que deve ser Inclusive Não terem Serem Eu não gostaria De que os movimentos Populares Tivessem Se confundissem Com isso São coisas diferentes Entendi Perfeito Excelente resposta Eu peço novamente A licença Dos nossos convidados Alegria de Oroio Para a gente passar Um intervalo Da UGT A União Geral dos Trabalhadores Que é uma das entidades Que nos apoiam Aqui no programa E a UGT Pelo que me informa Aqui a produção Ela foi esse ato de esquenta Da greve Que aconteceu Aqui no centro de São Paulo Segunda-feira Vamos lá Edu Poder mostrar? E na reforma trabalhista E também na previdenciária Nós vamos perder os direitos De trabalhar Porque já se diz hoje O ministro da saúde Que nós mulheres Somos a causadoras De déficit Na saúde E também na previdência Porque nós não poderemos Mais trabalhar Em locais Onde nós conquistamos O direito de trabalhar Lugares insalubres Como eles dizem Não vão mais contratar Nós mulheres Porque nós vamos ter Que nos afastar Quando engravidarmos Olha que coisa mais incrível Vamos engravidar Compartilhar essa criança Com um homem Que está por aí E muitos deles Querendo tirar nossos direitos Não pensem Que é brincadeira Mulheres Iremos perder Muitos locais de trabalho Iremos perder Muitos direitos Bom, hoje é um dia De esquenta Como nós Denominamos Então, para você Convocar a classe Trabalhadora Você tem um processo Esse processo É justamente Você ir No decorrer do tempo Dentro de um calendário E mobilizando E esse dia aqui Foi até surpreendente Porque nós não achávamos Que fosse dar Tantos ativistas Tantos trabalhadores E dirigentes sindicais E conseguimos Em pouco espaço De tempo Reunir Uma quantidade Muito grande Muito representativa De dirigentes sindicais Que significa dizer Que o dia 30 Será um dia Vitorioso Essa é a previsão Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo do Trabalho No Ar O ato Que houve no centro De São Paulo Na Praça do Patriarca E depois na Praça da Sé Foi de chamamento Para este evento Aqui Greve geral Dia 30 de junho Em defesa dos direitos Trabalhistas E da aposentadoria Fora Temer Diretas já Por empregos e direitos Para todos Chega de terceirização Mostra aqui Um material Um jornal Feito pela Inter sindical Essa greve Ela está sendo discutida Eu coloco aqui Um grande ponto De interrogação Sobre sua viabilidade Mas eu não sou da direção Apenas aqui faço Uma Um questionamento Se ela terá Digamos Repercussão Alcance Nacional E a Decisiva participação Das categorias Nós não podemos errar Na luta Política Contra o nosso Inimigo Colpista E de classe E no caso Projeto dirigido Supostamente Pelo Michel Temer José Luiz Del Roo Eu queria Abordar um outro assunto Contigo Você viveu na Itália Você acompanhou Muito de perto A chamada Operação Mourlimpa Manipulite E os desavisados Falam muito Que o que o Moro Sérgio Moro Faz no Brasil É uma reprodução Do que aconteceu Na Itália Então eu te pergunto O que foi Manipulite E se tem Semelhança Com o que está acontecendo No Brasil Hoje na Lava Jato Pois é Olha não Não tem Eu realmente Acompanhe muito bem Você era senador Na época Não Era jornalista Sim Era jornalista Em Milão E toda A grande parte Das mãos limpas Foi exatamente Em Milão Olha Então entre Você estava no centro Dos acontecimentos Estava quase fisicamente Eu morava Praticamente ao lado Do Palácio Do Ministério Da Palácio Da Justiça Conhecia todo mundo Ali Tanto da parte Da justiça Como da parte Vamos dizer Dos imputados Dos agusados Dos iniciados Não, não todo mundo Mas muitos Muitos Então acompanhei bem Acompanhei bem Não, absolutamente não Primeira coisa O que tinha As mãos limpas Demoraram um ano e meio Não é esse negócio eterno Sim Foi muito compacto Segundo Quando As mãos limpas Elas estavam Centralizadas Em Milão Porque Milão Era a sede natural Daqueles procuradores Correto Eles não é que ficavam Prendendo em outros lugares E mandando pra lá Não Eles só podiam Tratar daquilo Sim, sim Só podiam tratar daquilo Eles Eram procuradores Os juízes Eram Totalmente Externos Uma vez feito Todo O encaminhamento Se encaminhava A juízes Coletivos Não monocráticos Entendi Mas que não tinham Seguido Eles só recebiam Quando estava terminado Sim, sim E julgavam Isso é uma forma Totalmente distante Aqui nós não sabemos Se o Moro é juiz Se é acusador Que ele é monocrático Você não sabe A hora que ele condena 20, 30 anos de cadeia Se sozinho Não 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 era assim Tanto é que na verdade A maioria dos acusados Foi absolvida Foi absolvida Mas houve condenação Houve muitas condenações E prisões Houveram Porque existia Um sistema Realmente De corrupção Mas o sistema De corrupção Era ligado E esses Promotores Que trabalharam Eles trabalharam Começam As mãos limpas Para combater Um golpe de estado Para combater Um golpe de estado E como é que é isso? E que golpe é esse? Quem é que está Engenrando o golpe? A máfia? O partido conservador? Não Eles prenderam Pelo menos 40 autos oficiais No início Não propriamente As mãos limpas Mas a primeira fase Tinha uma maçonaria clandestina Olha Quando digo maçonaria Famosa Do Geli A P2 Sim, sim Não era uma maçonaria legal Para não dizer que A maçonaria Não Não é a maçonaria Tinha uma rede Chamada P2 Que foi condenada Tinha Serviços secretos Da NATO Da OTAN Que era a Operação Gladio Ou seja Era todo um processo De golpe Então Era bastante diferente Era bastante diferente Por quê? Mas aí se diz É, mas as mãos limpas Destruíam a Itália Só em parte é verdadeiro Sabe o que destruiu a Itália? Foi uma outra coisa Que coincide com as mãos limpas É 1992 1992 Cai a União Soviética Sim A Itália Era um país Altamente financiado Pelas potências ocidentais E pela Pela OTAN Sim Porque era fronteira direta Com o bloco do leste Fazia fronteira com a Iugoslávia Sim, sim Ora, se desmorou no outro lado A Itália deixou de ter importância Tchau Então foi esvaziada Ela foi esvaziada E isto Aqueles partidos Que tinham se construído Não Tinham se construído Em nome da resistência Contra o nazifascismo Corretamente Mas com o erro dos anos Eles passaram a ser partidos Quase militarizados Para combater O leste europeu Sim, sim Ora, se o inimigo cai Você não tem mais motivo De desistir Sim, sim É uma para a outra Então são fenômenos Muito diferentes Mas eu Eu Não adianta Conversando na Itália Sobre os métodos De Curitiba Não Eles ficam horrorizados Não tem nada a ver Agora Deu Rui Esse endeusamento Do juiz Do Sérgio Moro Pela mídia Houve esse fenômeno Na Itália Digamos De transformar o juiz Em popstar Ou não Houve uma tentativa Mas com O juiz não Com o procurador O juiz na Itália Não pode aceitar isso Não tem juiz Que aceite isso na Itália Quer dizer O juiz Não pode Não pode Não pode Ele Ele mesmo vai dizer Eu não quero Não posso Não vou Não falo Eu sou juiz Eu não recebo Nada de fora Sim, sim Pode falar Em ambientes institucionais Sim Em fóruns adequados É É No fórum adequado No fórum adequado Mas o Florente Não O juiz Não Se tentou Muito prestigiar Um Um promotor Público Um procurador Que foi o de Pietro Que aliás Depois conheci muito bem Porque foi senador Comigo Mas isso foi a extrema direita Que tentou muito essa manobra Ele não aceitou No início ele entrou um pouco Mas depois não aceitou Essa situação Então é uma situação É um quadro É um quadro É um quadro Eu tenho até um texto Muito bonito De um juiz Que também foi senador Comigo Que é um juiz O que é ser um juiz Olha que beleza O que é ser um juiz E tenho que dizer De universidades De universidades Que seguramente Trabalham também Com agências de segurança Entendi Nos Estados Unidos As universidades São importantes São grandes São privadas E muitas delas Trabalham historicamente Com serviços de inteligência Eu acho que essa A via Entende O caminho é este Entendi Entendi Mas não exercia Porque eu acho que Seria bater um carimbo É uma coisa errada É Às vezes a gente fica com raiva E fala Mas não precisa ter Um pouco de responsabilidade Obrigado O Edu nos avisa Que tem um arquivo sindical Então vou pedir mais uma vez A autorização Que o nosso convidado Ele dê o roio Para a gente mostrar Um momento de memória Aqui da agência Nós temos lá Centenas e centenas De audiovisuais E a gente resgata aqui Ele me avisa Que é o Aconclate Em 1º de junho de 2010 No Pacaembu E lá falou O Hugo Pérez O grande Hugo Pérez Que agora mora Na Bahia Lá Só tomando água de coco Vamos lá ver a matéria? Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo brasileiro O Hugo Pérez Está com a camiseta Mais bonita Da Conferência Nacional Da Classe Trabalhadora Porque ele está Com a camiseta Da Conclate Que aconteceu Na Praia Grande 1981 Ainda na ditadura Hugo, que diferença Daquela época Para os dias de hoje Hein? Naquele momento A classe trabalhadora Tinha uma agenda Que era igualzinha Da sociedade Luta pela democracia Busca de Buscar as perdas salariais Que a ditadura Havia nos roubado Hoje nós temos Hoje nós temos uma democracia Consolidada Hoje os objetivos São outros Lá Aquela unidade Durou Alguns meses E cada corrente De cada corrente De pensamento Procurou Se estabelecer No movimento sindical Procurou Colocar a sua filosofia E o seu modo de luta Hoje Hoje nós temos Uma unidade Aqui das seis Nós temos cinco Centrais sindicais Isso representa Unidade na prática Que é possível Quando é Problema do trabalhador Interesse do trabalhador A centrais se unirem O que está acontecendo Aqui hoje Eu costumo dizer Ou dizem Que a história Se repete Ou como tragédia Ou como farsa Eu digo pra vocês Sem medo de errar Um exemplo pro mundo O único país do mundo Capaz de fazer isso Que está acontecendo aqui hoje Essa unidade Propondo o avanço É o movimento sindical Do brasileiro Então a história Se repete sim Mas sem farsa E sem tragédia Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo brasileiro Grande Hugo Pérez Com entusiasmo Juvenil Sindicalista Pessoa muito correta Muito do campo progressista Obrigado Estou com saudade de você Eu quero Passar a nossa Ariane Que faça A última pergunta Do programa Ao Zé Luiz Eu roio Porque depois eu quero Encerrar Retomando o tema Do programa Sindicalismo e conjuntura E já deixando A minha pergunta no ar Como é que a gente pode Avançar nessa luta Política, sindical e social E derrotar essa conjuntura Agressiva Contra os trabalhadores E contra o povo brasileiro E contra a democracia Mas antes da minha pergunta Ariane Vamos falar com Passar o nosso telespectador E da Nauta Vamos lá Vamos Vamos encerrar com a pergunta Do Robson Gilgazola Jornalista sindical O senhor acredita Que o movimento sindical Tem chances reais De vencer a reforma Trabalhista no Senado Após a vitória Na CAS A comissão de assuntos sociais Olha meu caro Gazzola A pergunta é Aquela difícil Eu acredito Que tenha chances Não é fácil Não é fácil Mas tem chance Tem chance Por uma certa dinâmica Política Porque Eu acho Que Nós temos Uma fratura séria Dentro deles Nós temos pessoas Que não se pode subestimar Como Renan Calheiros Que é um senador Que é tirar o chapéu Na capacidade De articulação política É muito competente É muito competente Depois pode se falar Outras coisas Outras coisas Mas é muito competente E Você tem que levar em conta Que nos próximos dias Dessa divisão feroz Dos setores dominantes Vai ter novas denúncias Contra o governo Novos ministros Vão cair Novos partidos Vão sair Outros partidos Vão sair da base E tudo isto Vai ficar fragilizado O processo No Senado Seria tão bom Se aumentasse A pressão sindical E a pressão geral Sobre o Senado Nesses dias Nessas horas Porque isso seria decisivo Porque está um Vamos dizer assim Está um pântano Um terreno Movidiço Muito sério Para o governo Temer Para o governo golpista Perfeito Eu quero registrar Ao encontro Do que você está dizendo E recomendando Que o Fórum Sindical Dos trabalhadores Reuniu 19 confederações E ali se deliberou Pela radicalização Ela se impõe E as confederações Estão fazendo isso Corretamente Deu Rui Eu quero aqui repetir A minha pergunta Nosso programa Trata de sindicalismo Em conjuntura No momento Em que o movimento Estical Está na ofensiva Com as dificuldades Que são naturais Incompreensíveis O governo fragilizado 3% de aprovação É um governo Corrupto É O Michel Temer É um homem Cuja história Na política É muito ruim E Eu queria saber Se você O velho militante Del Rui Você sente Que a gente pode Vencer essa batalha Eu Eu acho que sim Sinto que podemos A batalha é longa Não sei quem falou Se falou antes Não basta Trocar o Temer Por um outro O jogo é mais complicado Vai se desenvolver Por muitos meses Essa batalha Muitos meses Com outros aspectos Agora Eu queria Eu acho o seguinte Que não basta O sindicato em geral Ele é defensivo Faz parte Eu consegui Esses direitos Se estou aqui Vou defendê-los Mas eu acho Que nós Entramos numa fase Internacional Será longo de falar Um dia nós podemos Falar de política Internacional Para explicar Onde se enquadra O Brasil Não é? Porque é muito importante Nós entramos Nós entramos em uma fase De grande instabilidade Internacional De grande instabilidade Social Econômica A crise mundial Está gravíssima Tudo isso vai ter Reflexo aqui Eu acho Eu acho que não basta Garantir os nossos direitos Derrotado Esse esquema Nós temos É que avançar Quer dizer Não vamos ficar No que a gente estava Nós queremos mais Queremos mais Precisa mais organização Precisa mais democracia Real Mais democracia real Temos que contar Como trabalhador Estou falando Muito mais Nas ramificações Do estado Não serve Ter um presidente Serve Não serve Ter um presidente Operário Não basta Quero dizer Serve Não basta Não basta Quer dizer Precisa muito mais E Então eu acho Que essa batalha É uma batalha De movimento Que nós estávamos Acuados Saímos Das trincheiras Estamos avançando Com muita dificuldade Mas estamos avançando Mas um momento Tem que romper E avançar muito Porque se não Daqui a três anos Nós vamos ter de novo Tudo ao contrário Voltar para trás Não podemos Faz cem anos Que não avançamos E recuamos Não avançamos muito Tanto é que estamos aqui Então é isso que eu acho Eu não tenho medo De uma palavra Radicalizar Eu sei que todo mundo Não pode Como não pode Radicalizar Os homens sempre radicalizam Em cima da gente Eles matam Torturam Escravizam Saqueiam Saqueiam Vêm Entregam ao Brasil Para o inimigo Qualquer país sério Não pode É condenado Por traição nacional Aqui metade Desse governo Pode ser condenado Por traição nacional Não Não podemos radicalizar Sim Em cima de mim Sempre radicalizaram Não sei por que Não posso Eu peço aqui Uma radicalização Democrática De massa Evidentemente Tem que aponte Para avanços Mas é isso Deu roio O movimento Estical É forte Nacional Horizontal Mas ele sozinho Não compõe uma hegemonia Nós temos que buscar apoio De que setor da sociedade Para derrotar reformas E fazer avançar O processo político OAB CNBB UNI Bom Eu acho que Isso é óbvio Mas eu não vou nem dizer Buscar o apoio da UNI Porque o apoio da UNI É automático Ele está aí E referendaram No seu governo Mas são organizações Desse tipo Eu acho muito importante A batalha de ideias Na questão Das igrejas Das igrejas Por quê? E aí você inclui Também o segmento evangélico Sem dúvida nenhuma Digo das igrejas Das igrejas Vamos falando Das igrejas cristãs Porque é a maioria Que existe Dentro do nosso povo Eu incluo Quer dizer A igreja católica Com retardo Atrasada Tem se movido Tomou uma posição Perfeito Encontrou os movimentos sociais Encontrou os movimentos sindicais Tomou uma posição Houve uma pressão Do Papa Francisco É claríssima a posição Do Papa Francisco Por exemplo Não pôr o pé no Brasil Mas é claríssima a posição Então vaticana Essa igreja Ela ficou paralisada Muito tempo Então a igreja católica É muito importante É um interlocutor fundamental Depois tem as igrejas protestantes Históricas Vamos chamar assim Luterano Metodista Anglicano Algumas estão ligadas Outras não Estão paralisadas E depois Eles aí do Guerra Junqueira Mas eles merecem Nós temos hoje Uma frente De pentecostalistas Contra o golpe Foi criada Por exemplo O Anivaldo Padilha Grande amigo meu Tem trabalhado muito Com essa frente Ela tem crescido Tem criado problema Para os mercadores de fé Porque é por aí Que a gente vai ter que Porque temos que entrar Nessa grinde periferia Que é muito difícil Criar hegemonia Você tem que ter uma articulação Por isso que eu falei No início do mosaico Recompor o mosaico E disputar os corações e mentes Disputar os corações e mentes Evidentemente A universidade está muito trazada Também Tem que se abrir Dentro da universidade Novamente a batalha Perfeito Das ideias É isso É tudo isso É difícil É de noite Mas o Brasil é grande Tem quase 210 milhões de habitantes É assim mesmo É complicado Mas é interessante Que às vezes a hegemonia Que parece tão lenta Pum História do momento outro Perfeito Você se unifica tudo Deu roio Muitíssimo obrigado Zé Luiz Deu roio Jornalista Historiador Escritor Ex-parlamentar Na Itália Pensador Assim do mundo do trabalho E que Acaba de publicar Mais uma obra importante Mais de 20 livros já A greve de 17 Os Trabalhadores Entram em cena Muitíssimo obrigado Por você ter nos brindado Aqui com a sua presença E até uma próxima oportunidade Obrigado a vocês Muito obrigado Quinta-feira estamos de volta Ótimo trabalho Obrigado Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho No ar O mundo do trabalho